Música Galera, beleza? O Machine Plays aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez galera, estamos aí no Brick Higgs Vamos descer mais uma vez o Canyon aí, olha o cara lá vendendo as frutas Ciclo Laranja, 1 real, 1 real, 5 laranja Fresh Fruit, que isso, é louro Que louco, tafe fruits aqui, galera tem bastante fruta, pode pegar senhor, pode ver aí as frutas, tá tudo fruta de qualidade Fique tranquilo freguês, mas mantenha a distância do coronavírus, sai pra lá, mantém a distância, sai pra lá Sai pra lá, você é louco Eu vou com a laranja e o cara vai com a banana, isso é louco Vamos lá então, vamos lá Pera aí, foi errado E aí, vamos embora? Que isso, mano, já tá cavotando com a laranja Vamos lá, vamos lá, quem vai ser o primeiro? Mano, tem um pequeno agravante aqui, velho O problema da banana é que a roda que mexe é a roda de trás Então eu tenho que ir pra um lado, pra ir pro outro Tenta entender que se eu frear, olha o que que acontece Ui, peraí, meu Deus, quebrou a tua roda Beleza, mano, eu vou sem roda mesmo Não, restaura Não, porque é poucas Beleza Eita, beleza Você quebrou uma roda minha agora É a mesma Agora eu vou ter que restaurar porque é a roda que tem o controle e a traseira Beleza Vamos lá Tenta entender que a roda... Nossa Mano, é muito difícil Muito difícil A laranja é se frear, olha o que que acontece O cara tá empinando, velho Que isso, velho Mano, poucas, velho O cara tá fazendo wheeling com a banana Quer dizer, com a laranja Eita, sofrei Beleza Mano, eu perdi uma roda do nada, velho Beleza, agora eu tô com a metade da laranja Tô com a metade da banana, velho Beleza Olha lá Tenta entender que se frear dá ruim Que capota Se frear muito Ó Tá conseguindo vir aí Tô Devagar Nossa, aqui é ruim Nossa Calma, calma Eu tive que embalar um pouco aqui Se freasse ali ia capotar Mano, muito difícil Vim com a banana, velho Embala um pouco aí Só pra ver Porque eu tive que embalar um pouco Pra poder ir Beleza 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 Agora já era Mano, eu perdi quatro Três rodas, velho Meu Deus, mano Que isso O cara só sabe Mano Não dá não Essa banana aqui, mano Que só perde as rodas, velho O cara já perdeu as rodas de novo Olha lá, velho É uma banana muito sensível, beleza? Beleza Que isso, velho? Nossa Que isso? Cortou metade da minha banana Eu vou com metade da banana Beleza E a sua roda não quebrou Beleza, mano Mano, cuidado comigo aqui, velho Cuidado comigo aqui Beleza Beleza Caiu mais um pedaço Beleza Tô indo Tô conseguindo Beleza Tô pegando muito gás Eu tô indo muito rápido Beleza Beleza Então tá safe Olha lá, olha lá Ai, cabotei Cabotei Nossa Beleza Tô tava olhando pra trás ali Falei e virou Calma Calma Beleza Safe Beleza Beleza Acelerado aqui Vai, vai, vai Vamos acelerar agora Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu consegui Eu quase capotei Agora vem, Salim Beleza Tá louco Magi, tá capotando na linha reta Eu falei de você Eu quase capotei Beleza Tenta entender Tenta entender que eu tô tentando empinar Tenta entender que eu tô tentando Não capotar Tenta entender que eu perdi a parte da frente Ah, mano, pelo amor de Deus Eu só Eita Ah, mano Ah, já era Vai Quero empinando Não dá, não dá Vai Mano, tem muita pista pela frente ainda, machinho Pera aí Vai Mano, você não vai conseguir empinando, mano Por que você tá tentando, velho Você vai Você vai Você vai Vai virar uma Tá empinando, ó Quer ver, ó Vai virar uma Uma limonada Quer dizer, uma limonada, não Alaranjada, mano Você é louco, mano Vai virar suco de varanja Tenta entender que eu empinei, mano Não dá Pera aí, pera aí Pera aí Cadê Olha lá O que você tá fazendo, mano 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 O cara tá andando em duas rodas, velho Meu Deus, mano Ih, vai quebrar a roda aí de novo Não, não, não Chega de quebrar rodas Pode, daqui a pouco os caras no vídeo vai tá me chamando de Tafio quebra-rodas Beleza Beleza Beleza, tamo aí Tô na contenção aí, seguindo Beleza Qualquer coisa Você soltou? Você soltou o acelerador? Tá solto? É, aqui Aqui tá solto Eu não tô acelerando, não Tá indo muito rápido, velho Meu Deus Tá indo muito rápido Já acabei Já acabei Beleza Beleza O cara já foi rápido lá, nem esperou Tenta entender que eu capotei, beleza? Eu vi agora Eu morri A banana virou banana amassada com a veia, beleza? Oh Aí, ó Que isso Tô tentando não quebrar rodas Que isso, o cara tá indo de ré, mano É muito ousadia Ah, é Nem que eu tô empinando a banana Vai Mano, a gente não vai chegar nunca, velho Olha isso Eita Ei Vai Eu tô olhando pra aqui Mano O cara tá sabotando a ronda, velho Peraí, deixa eu ver se dá pra colocar um sol pra cá Peraí O quê? Sol Sol Ah, glareou um pouco mais, pelo menos Meu Deus, velho Oh, pro outro lado Pro outro lado Eita Beleza Beleza Mano, qualquer coisinha, essa banana vira Nossa, embalou um pouco aqui Capotei Opa, não, tô safe Não, capotei Meu Deus, velho Peraí, que eu quero ir empinando Não dá, velho Esquece Não, quer ver Peraí, quer ver Olha como muda, quer ver Vamos lá Não é possível isso, velho Beleza Beleza, mano Tenta entender que eu vou empinar a banana Fica vendo Não deu Tem que ir pra trás e depois do acelerador Não vai Nossa, acelera aí O que é isso? Tô acelerando, mano Tô perdendo umas peças aqui Não fui eu ali Nossa Beleza Beleza Mas até agora é o que a gente foi mais longe, hein, mano Vamos lá Vai Tem final isso aqui, velho? Tem Tá quase chegando Mano, não é possível, velho Tá quase chegando Não falta muito, não Vai, vai, vai Uma acelerada aqui pra ver Nossa Meu Deus Acelerei ali Tô acelerando Tô acelerando Não Ah, velho, mano Galera, é muito difícil pilotar o negócio com a roda de trás, velho Eu tenho que virar pra um lado pra ir pro outro, mano Peraí Nossa Cuidado com a curva, cuidado com a curva aí Beleza Nossa, a curva é muito fechada Tem, 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 tem que eu capotei a banana, beleza? Ó A próxima também é bem fechada De novo Beleza Os caras só capotam Chegou no final já, basicamente Vai, galera Conseguimos chegar aí, ó Vamos aí, ó Isso aqui tem Dá pra dar a volta? Qual é que é? Dá pra dar a volta, né Tem uma outra parte lá Pô, vamos tentar subir Vamos tentar subir aqui, ó Chega aí Chega aí, tenta comigo aqui, ó Chega aí, rapidão Peraí Chega aqui comigo aqui, rapidão Vamos lá Peraí Nossa, isso aqui vai dar muito ruim Olha lá, já capotou Beleza, mano Mano, vou tentar só... Ah, mano Ah, mano, eu acho que não vai dar certo Acelerar com tudo aqui, peraí Nossa Vai ter que ir devagar ali Pra tentar subir É, vamos tentar subir o morro Beleza, mano Foi a primeira vez na história do Big Hicks Alguém tentando subir o morro com frutas, beleza? Beleza Tem que entender isso Eu vou subir esse morro, velho Eu vou subir o morro Que? Não é possível, velho Tem que acelerar e não parar Vai Vai Que isso, velho Que isso, que isso Ah, mano Depois dessa eu vou pro liquidificador fazer uma salada de fruta, beleza? Eu vou acordar, eu tava dormindo aí É louca, mano Falou